Para quem gosta de fast food, aqui vai uma boa notícia. A rede mundial Burger King vai abrir sua lanchonete nesta semana aqui em Santa Maria, na Praça de Alimentação do Royal Plaza Shopping. A abertura deve ser nesta terça-feira ou mais tardar na quarta-feira desta semana. A abertura ainda dependerá de uma última averiguação para ver se está tudo conforme os padrões de qualidade da rede. Se estiver tudo certo, a abertura será já nesta terça, dia 6 de outubro, ou no mais tardar, a inauguração ficará para o dia seguinte, na quarta-feira. A empresa gerou 28 novos empregos em Santa Maria e já na inauguração, além dos tradicionais hambúrgueres da marca, serão vendidos os novos Cooper Halloween com o pão bem preto e o WEG, que é vegetariano. Fundada em 1954 nos Estados Unidos, a Burger King era a segunda maior rede de fast food do mundo. Mas, em 2010, foi comprada pelo grupo 3G Capital, dos três grandes investidores brasileiros, o Jorge Paulo Liman, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Cicupira, que pagaram 7 bilhões de reais. No mundo todo, a rede tem 14 mil lanchonetes e, no Brasil, a rede está desde 2004 e tem 560 filiais. Aqui no Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, a Burger King está nas 10 maiores cidades do interior. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto